Eu sou um buff, por isso estou-me a borrifar para tudo, do tipo, buff, se lixo. Este é o Gene. Olha para isto. Hã? Hã? Sim, diz-me que não te estavas a rir agora mesmo. Ele é um mil caras. Tem de ser bah, tem de ser bah. Ok, vamos a isto. Tu consegues. Ai mãe, ai mamã, ai manzinha, eu estou-me a passar. Estou a fazer a cara errada. Emoji o filme. Se vocês me derem uma oportunidade, consigo ser bah. Ficas tão lindo quando fazes essa cara.